Uma menina de 19 anos morreu, ela levou um tiro. O marido alega que estava com um revólver na mão quando a arma disparou sem querer. Veja. Ana Júlia foi atingida por um tiro no peito, disparado por Matheus, que contou para o advogado o que aconteceu. Ele estava manejando a arma no sofá e acabou desferindo o tiro nela. Nesse primeiro momento, ele já pega ela e já socorre até a unidade de pronto atendimento. E lá, tanto ela dá uma versão, ele dá uma outra versão, porque os dois ficaram muito apavorados. Eles nunca passaram por uma situação assim e nem qualquer outro tipo de crime. Então, ele ficou muito assustado, ele não sabia o que fazer. Como a UPA, procedimento da UPA, todo o ferimento à bala, comunicar à polícia, imediatamente ele foi preso. E na delegacia, ele prestou todo o depoimento do que de fato houve. É isso que a gente quer entender. Por que ele tinha uma arma dentro de casa com uma mulher e com um filho que estava andando? Eu tenho um vídeo, ele já sabe abrir gaveta, já sabe mexer nas coisas, ele conseguia subir até atrás do sofá. Então, qual é o motivo dele estar com a arma? Os familiares contaram que Ana Júlia tinha demonstrado interesse em se separar do marido. Ela só falava que estava pensando em terminar, que estava esperando a festa do Arthur para terminar. Ela ia ver se ia terminar porque ela não estava feliz. É só isso que a gente sabia. O casal tem um filho de 11 meses e o menino está com o Matheus. Ele está sob os cuidados dele, nós vamos entrar com pedido de guarda também, tudo dentro da lei. Ele tem total condição de cuidar da criança. Ele sempre, na verdade, ele que era o provedor do imóvel, né, da residência. Familiares de Ana Júlia querem saber o que realmente aconteceu e já estiveram na delegacia em busca de respostas. O que aconteceu com a minha irmã todo esse tempo? Por que a família dele tem o meu contato? Por que a gente tinha contato devido ao meu sobrinho, né? Então, nesse meio tempo, por que não me ligaram, não me avisaram? A gente só quer saber a verdade. Porque a verdade hoje, quem sabe? É só o Matheus. Matheus e Deus, entendeu? A Ana Júlia não está aqui para poder falar a verdade dela.